Sei lá, faz mil vídeos, eu acho que a gente já gravou de futebol. Mais de mil. Nunca aconteceu isso. Fala galera do nosso canal, eu sou o Rossini. Eu sou o Juninho. E galera, mais uma vez estamos aqui com respeito. Parabéns, respeito. Galera, estamos aqui com o Resende, nesse campo maravilhoso e lindo que ele deu pra gente hoje, inclusive. E a gente já vai gravar um próximo vídeo, que é testando você nesse campo. Primeira vez que a gente vai fazer um vídeo pra gente aí, que joga muito nesse campo, que sempre jogou. Joga desde criança. Joga desde criança. E hoje é o primeiro desafio do vosso canal no campo que o Resende deu pra gente. Rossini, vamos começar bem, velho. Se a gente começar ganhando do Pedro, a gente não perde. Abrir com chave de ouro. Você deu, né? Fechou? Gostei dessa frase, se a gente começar ganhando do Pedro, a gente não perde. Óbvio que vocês não perdem. Você ganha? Você ganha? A gente não perde nos demais desafios. O juro tá com um bicho na cabeça, é isso. Bom, e mais uma coisa. Se inscreve aí no canal pra gente bater logo 4 milhões até 31 de dezembro. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, divulga pra caramba aí o canal. A gente precisa bater 4 milhões até 31 de dezembro. É isso aí. Tem dois vídeos todo dia no vosso canal. Às 10 da manhã sai um vídeo, às 18 horas o outro. Mano, então, velho, ativa o sininho quando você se inscrever pra você não perder nada. Que nojo, velho. Que nojo, paca de nariz na orelha. Bom, bora começar. É nóis, partiu. Deixa nos comentários o que você acha que vai ganhar. Ah! Tim. Vamos lá, galera. Primeiro desafio é aquele muito da hora. O Rossini vai cruzar. Eu vou ter um toque pra dominar e o outro pra bater. Lembrando que 3 sensativas pra mim, 3 pro Rossini. Resende. Pra ganhar, ele tem que defender 3. Beleza? Primeiro desafio é esse. Partiu. Se inscreve. É nóis. Vamos lá. Primeiro chute. Merda. Comecei dominando bem, só que o chute foi uma merda. Tava desequilibrado. Tô desequilibrado. É a pressão, mano. É a pressão no meu campo. Não, a pressão no seu campo não existe. Eu vou ganhar. Vamos lá. Segundo chute. Uou! Já era, pera. Não dá, você cai na pressão pra mim. Mano, ferrou. Ele tem que tomar todos os gols agora. Bole adorada de esquerda. Mas não fique tão feliz assim, porque agora o Rossini tem que fazer os 3. Vai, Rossini. Vamos lá, galera. Agora meus 3 chutes. Eu preciso fazer os 3. Vai ser difícil, mas eu acho que eu consigo. Vamos tentar. Vamos lá, Rossini. Combina. E bate. Nossa, meu velho. Caraca, eu olhei. É dourada de esquerda. Mano, olha. Olha, olha. Sai igual. Mano, sai igual um... Ó, eu vou ser justo. Só por causa que foi uma luvinha dourada, porque ele defendeu com o ônibus. O ônibus, dá um replay aí. Rossini, não vale pingar. Mas vamos fazer que vale, né? Porque senão... Vai demorar um pouco, né? Mas valeu a defesa dele, porque foi muito fera. Você tem... Droga, perdi. Você quase não cumpri. Segunda tentativa do Rossini. Aí. Ai! Nossa! Essa foi o prêmio mostrado. Ele quebrou. Mano, não sei o que tá acontecendo. Costela, postela. Já perdemos. É esse campo, ó. Pelo menos faz um gol pra... Vai, vamos fazer um gol. Um gol pra... Não vai ficar tão feio. Na trave! Meu! Na trave! Mano, você tá ligado que esse campo é o meu campo. Então, velho. Você tá com sorte mesmo nesse campo. É porque realmente a pressão é a energia. Eu espero que seja só no primeiro desafio. É, só no primeiro. Primeiro desafio, ó. Vamos lá, o segundo no mesmo esquema aí que a gente já tá ficando bom, vai ser cabeça ou de peito ou de chute, só que com um toque só, como se fosse um cruzamento. De primeira. De primeira. Três juntos pra cada. Se a gente perder esse, já perdemos o desafio, só que aí a gente vai ter que fazer o terceiro pra ver se ele é tão bom assim nesse campo ou não. Vai. Vai lá, primeiro, hein, Rossini. Capricho. Ó, um passe. Cabeça. Ah, meu... Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Tá impressionado. Tão aprendendo. Tão aprendendo. Cabeçou pro chão. Mano, como que você defendeu essa? Mano, e eu tô queimado, velho. É porque você é alto, mano. Olha que eu tô queimadaço, porque ontem eu gravei só vídeo na piscina. Tô mais vermelho. Mano, que defesaça, velho. Galera, corta aí, divulga pra todo mundo o que é essa aí. Eu tinha certeza que era gol. Segunda. Vai Trave, não é possível Que a bola não entra Eu tô falando que esse campo tem a minha energia Vai Trave, não é Tem a minha energia Se eu faço Porque eu consigo encurtar o gol Eu faço assim Consegui encurtar o gol Olha o que ele fala Terceira e última, Rossini Aí Não é possível de novo na trave Meu Deus Dessa vez eu puxei a trave pra cá O que você tá fazendo? Mano, três bolas na trave Uma bola que entrou e na verdade foi uma defesa Porque aquela bola era gol E ele tirou Terceira bola na trave Terceira bola na trave Mano, já perdemos o outro Vamos fazer assim, se eu fizer os três gols Esse desafio a gente ganha Vai, vai, vai Mano, vai, dá uma chance Senão não vai ter graça o vídeo Bora então, galera Eu confio no meu Antes de eu cabecear Segue a gente lá no Instagram Meu Instagram é Juninho Manela com dois S Tá aparecendo aqui Me segue lá Meu é Rezende Segue lá que eu te dou uma chuteira Vai lá me seguir também João Rossini 7 Vamos embora Vamos lá então Aqui é Cristiano Ronaldo na cabeça Olha o tamanho da impulsão que eu dou Meu Deus Vai Primeiro tá lá dentro E eu cabeceei bem Ah, vai ser difícil Vai Vamos cabecear só mais as duas Pra garantir A derrota Você viu, né? Ele tira a bola com o olho Não dá pra fazer gol nele nesse campo Eu olhei assim Você viu, você viu Nossa, vai lá Última Não, eu vou fazer um Última, hein? Tenta garantir uma Vai Não dá pra fazer gol nele Não dá pra fazer isso, cara Não dá Vou apelar De zero a gente não perde Último chute Bola rolando Não vai dar pra você Rossini começa Vamos lá, galera Último desafio então É bola rolando Vocês estão vendo que tá difícil, mano Fazer gol no Rezende nesse campo Realmente eu acho que tem alguma parada dele Com esse campo aqui Mas a gente vai provar pra vocês que não Bola rolando Vou tentar fazer gol Com o Juninho também Bora Desiste, vamos desistir Vamos embora Nesse campo meu limite é a trave Mano Meu limite é a trave Aquele negócio vermelho Aquela primeira bota vermelha ali Não, não vamos mais gravar não Não, vamos Quarta bola sua na trave Ô, Junior Eu nunca vi um desafio que teve quatro bolas na trave Tá, vamos terminar Juro, divulga esse vídeo pra todo mundo, galera O Rezende não toma gol Tem magia nesse campo Tem alguma coisa nesse campo Tá explicado por que ele deu pra gente Ah, todo golzinho É verdade, é isso mesmo Três chutes Fez três gols mesmo assim que dá Mano, quero ver Agora Chute infalível Segunda Partiu O Rossini Ai, quase que tomou um frango Eu acho que tá saindo Galera, mas não rolando Quase que a bola entrou Ai, quase que a bola entrou Foi pra pingar e eu defender Tem não, hein Vai, Rossini Capricha agora Chuta aquela chapada forte Vai Vamos Terceira e última Vamos, Rossini Eu confio Um sai Um sai Defendeu com o olho Mas mandei Você vai fazer gol Não, eu vou fazer Nesse aqui eu tenho que fazer Vai sair um gol Eu te garanto Pra vocês, vai Vamos começar então Mano, nessa aqui vai sair Não é possível Valendo Só saiu um até agora Vai Não é possível, velho Eu não quero mais jogar nesse campo Meu Deus Quantas bolas na trave Olha essa bola na trave Esse chute, meu Ele Ele não ia pegar nunca, velho Nunca No ângulo No V No V Dá replay A galera vai falar que é brincadeira Não, é Não Galera, primeiro A gente não tem tempo pra gravar com a gente A gente não ia ficar tentando acertar a trave aqui A gente tá gravando tudo seguido Sem corte Juro pra você, mano Eu nunca vi um negócio desse na minha vida Depois, ó Sei lá quantos vídeos de futebol aí no canal Nunca teve um gol Nunca Vai lá Segundo chute Agora tem que entrar Vai Vai Que merda Júnior Faz o gol Não, eu vou fazer Eu vou encher o pé Vai Mas você não tá enchendo? Não Agora eu vou A primeira eu encher Essa eu tentei colocar, né Pra não tentar acertar a trave Essa eu tentei colocar Agora eu vou encher o pé, hein Último então, galera Pra finalizar Bomba, hein Pega agora, então Pegou Rebote Eu saía na trave de novo, velho Faz o gol, Júlio Coitado Ia na trave de novo, essa que eu saía Ah, mano Sinceramente Eu nunca É igual eu falei Sei lá Faz mil vídeos Eu acho que a gente já gravou de futebol Mais de mil Nunca aconteceu isso Quantas bolas na trave foi? E outra? Eu jogo Eu jogo aqui desde os meus 5 anos de idade Não tô brincando Mas não Você não tem poder aqui É óbvio que não Faz sorte Ele pode conhecer o campo Tem mais facilidade nisso Como o cara jogar em casa Tá ligado? É que eu tenho poder aqui Mas eu tenho energias Galera Na moral Não tem como jogar contra o Rezende aqui A gente vai fazer mais alguns vídeos aí Vocês vão ver Eu acho que ninguém vai ganhar deles Se continuar assim Com essa sorte Mano Ou Pode ser que Mude, né Bom Eu acho que foi o do vídeo só Eu não acredito muito nisso Não Teve seis bolas Eu tava fazendo Like Se inscreve Compartilha Tamo junto Falou E tchau Tchau